Começa na semana que vem e tem algumas mudanças, tá? Quem vai contar pra gente quais são essas mudanças é o Douglas Dornelis, que está ao vivo aqui conosco. Ele é contador. Douglas, bom dia. E aí, o que as pessoas precisam se atentar para fazer a declaração de imposto de renda? Manoela, bom dia, tudo bem? Então, dentre as primeiras coisas que as pessoas têm que se atentar é quanto à obrigatoriedade delas. Mas, porque algumas situações tornam que as pessoas sejam obrigadas. Como, por exemplo, o valor dos rendimentos tributáveis, que inclusive mudou do ano passado para esse ano, em função da atualização da tabela do imposto de renda. Passou de R$ 28 mil para aproximadamente R$ 30 mil. Tem a situação que torna obrigatório também. Quanto aos rendimentos isentos, que antes era até R$ 30 mil, hoje nós temos até R$ 200 mil de rendimentos isentos. A partir de R$ 200 mil, torna-se obrigatório a entrega. Questão de valor de patrimônio, questão de se teve movimentação em bolsa de valores, se teve ganho de capital. Então, algumas situações específicas tornam os contribuintes obrigatórios, obrigados a entregar. O Douglas, quem tem que fazer a declaração de imposto de renda? São pessoas que eu citei, por exemplo, que tiveram rendas tributáveis acima de R$ 30 mil. Quem ganha até R$ 30 mil no ano não precisa declarar? Não precisa declarar. E esses R$ 200 mil, o que são esses R$ 200 mil que você citou? São de rendimentos isentos, como, por exemplo, pensão tornou-se isenta. Quem tem até R$ 200 mil de pensão está desobrigado. Dependendo do tipo de rendimento vindo de empresas, se tratarem de lucros. Os lucros são isentos de imposto de renda, então é um rendimento para a pessoa física que não torna ele obrigado a entregar, se não ultrapassar esse valor. Então, tem uma série de rendimentos que encaixam-se nessa categoria, que eles só são obrigados dependendo deste valor. Tá bom. Na hora de fazer a declaração do imposto de renda, o ideal é que a pessoa tenha o auxílio de um profissional, porque se declarar de maneira errada, né, ou se esquecer de declarar alguma coisa, pode ter problema depois, né, com a Receita Federal. Sim. A não entrega, ela tem uma multa mínima de R$ 165,00, que varia entre esse valor mínimo e 1% a 20% do valor do imposto devido. Então, é um valor que pode ser muito pesado para o contribuinte, caso ele não entregue a declaração. E a entrega equivocada também. Então, tem todo o processo de preparação, processo de entrega, de acompanhamento do processamento, se for o caso de apresentação de documentos. Então, é bem importante que tenha, sim, um acompanhamento de um profissional qualificado. A pessoa que quiser fazer sozinha, o sistema é auto-explicativo, Douglas? Sim. Pelo portal de acesso, que agora acessa através daquele gov.br, a gente consegue, o contribuinte consegue acessar, ele é auto-explicativo. Então, boa parte das informações do contribuinte já estão disponíveis lá. Então, se ele tiver um entendimento mínimo, é possível que ele declare sozinho. E a declaração de imposto de renda tem a vantagem de não precisar de um profissional técnico assinar. Diferente de outras declarações, que tem que ter um profissional que assine como responsável. Então, essa é a responsabilidade da entrega do próprio contribuinte. Douglas, para quem tem direito à restituição, ela pode ser feita por PIX também, né? Sim. Inclusive, quando o contribuinte opta por receber a restituição por PIX, que inclusive tem que ser o CPF, não pode ser o outro tipo de PIX, ele tem prioridade na fila da restituição. A restituição começa em 31 de maio, que é o primeiro lote, até o último dia de setembro. Então, é dividido por lotes que são organizados de forma em relação à data de entrega, mas além disso, são consideradas algumas prioridades, como pessoas com deficiência, pessoas com idosas, professores. Então, tem as suas prioridades além da data de entrega. Então, essa restituição é paga nesse período. E quem opta por receber por PIX, então, entra nessa prioridade também? Entra na prioridade. Ou seja, recebe a restituição primeiro? Exatamente. Que bacana, que bacana. Facilita muito, né, para as pessoas também, quem precisar do dinheiro. Você já sabe, se você estiver com urgência para receber essa restituição, por exemplo, se você já sabe ou imagina que vai receber essa restituição, faça a declaração o quanto antes, porque quem faz primeiro, recebe primeiro. Mas, se você optar, então, pelo PIX, já sabe que vai entrar primeiro também para receber essa restituição. Ô Douglas, começa na semana que vem, no dia 15, não é isso? Exato. Vai do dia 15 de março até o dia 31 de maio. Vamos ter 75 dias de período de entrega. Bom, normalmente é tempo suficiente, mas é porque o brasileiro acaba deixando para a última hora. E aí a gente tem ali nos dois, três últimos dias, principalmente no último dia, aquele site da Receita congestionado, carregado, e muita gente que acaba não conseguindo declarar por causa disso, não é? Exatamente. Quando vai embora para casa, dá oito horas da noite, alguém pergunta, tem como fazer ainda? Aí o contador lasca no último dia, né, Douglas? Porque o último dia vai tentando de todo jeito, né? Exato. Obrigada, meu querido, pelas informações. Se programe, então, para você conseguir fazer essa declaração ou pedir alguém para fazer para você, né? Um profissional que você vai contratar para fazer, há tempo, tá? Para não deixar tudo para a última hora, principalmente se você vai juntar ali as despesas médicas, despesas de educação, né? Que tudo isso você pode declarar ali para tentar ter essa restituição. Se você for fazer essa restituição, essa declaração ali detalhada, mais ainda, você precisa se programar, juntar toda a documentação para não faltar nada, viu? Porque se não bater a declaração com o que a receita tem lá no seu CPF, ligado no seu CPF, você pode cair na malha fina. E aí, né?